Jorjana, está chegando no final, infelizmente, eu vou pedir para cada uma das suas debatedoras. Quer fazer algo? Só esse segundinho para dizer, opina, opina, só isso aqui, opinará sempre se eu for presidente, quem sabe? Quem é preparado e tem visão social, que pode ser um jeito preparado, que é matar todo mundo, pelo amor de Deus. Bom, será que é a última agora, não? Seria, está acabando o nosso tempo. Doutor Enéas. Então vai começar por Jorjana, a última pergunta. Isso, o senhor se consegue, quer dizer, o povo, como é que o senhor se vê na visão do povo? Uma saída para o conformismo que assola o país, ou uma bandeira, uma grande bandeira, ainda não achada para a utopia? As perguntas são, né? Bom, como eu me vejo, nada garante que o que eu estou vendo seja certo. Claro, sim. É a visão de protágoras, não é do pitágoras, do matemático, é protágoras. O homem é medida de todas as coisas. Veja, a senhorita Jorjana. Se eu não acreditasse no que eu digo, eu não tinha começado. Eu passei por um processo em que eu fui vítima de histrionia, né? Quase todos os órgãos de comunicação tentaram ridicularizar-me, né? Era a pena da filéria, né? Era a brincadeira. Como a grande maioria é mal dotada, não conseguiu ouvir o que eu dizia. Três, quatro palavras por segundo não dava para a maioria dos cérebros, com hipóxia, eu não entendi o que eu dizia. Então ele só ouvia dizer, meu nome é Nézio. Mas eu não dizia só isso. Não sei se a senhorita lembra, tivemos naquela época. Então veja bem, eu acredito desde que comecei que é possível mudar tanto. Fazendo um chamado à população, chamado ao cidadão, ao que existe de bom. Porque todo mundo tem algo de bom dentro de si, mesmo eles, senhores políticos. Eu nunca disse que fulano não presta, nunca disse isso. É que ele está dentro de um modelo, como eu disse nesse último programa. Se tu entra no processo, ele é batizado nas regras de um convívio imundo. Tratado ao caos. Ao caos. Ele mergulha, eu disse assim, na expulsência, na imundícia. Chapurda no pântano da ignomia. E é preciso muita força para emergir disso. Então, para responder a sua pergunta, eu acredito que é possível realmente mudar. Agora, para completar, se chego ou não lá, não sei, querida. Não sei. É impossível dizer, não sei. Mas que eu acredito, eu acredito. Para mim não é uma bandeira utópica, não. Porque eu não estou querendo matar ninguém. Hitler queria matar os judeus, os negros, quem leu mais em campo sabe. E acreditavam neles. Só pela força. Eu tenho força quando falo, mas eu não quero matar ninguém. Sou contra a pena de boas de incêndio. Então, eu acredito. Para mim não é utopia. Eu acredito. Senhorita, senhorita.